Olá, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Rosas da Betsy e eu vim aqui hoje compartilhar com vocês essa linda rosa aqui do meu jardim. Olha só que linda! É uma rosa na cor vermelha, ela começou a desabrochar, olha que linda! Assim que ela abrir totalmente eu volto aqui para mostrar para vocês essa beleza aqui, essa rosa de um vermelho lindo, maravilhoso. E também não deixar de mostrar, olha só a pesta aqui, o meu xodozinho, o meu pé de rosa menina branca, olha que lindeza, perfeito! Um pedadinho mais lindo, crescendo. E aqui do ladinho dele temos mais uma mudinha que eu consegui fazer e já até no presente vou com uma rosinha. Olha só, um pouquinho mais do meu xodoz para vocês. Olha gente, que lindeza! Mais um pouquinho, linda, né? E assim que desabrochar essa linda rosa eu volto aqui para mostrar para vocês.